Fala pessoal do meu canal, você que tá ligado a essa hora, manhã, tarde, noite, tá aqui pra vocês o que eu disse no vídeo anterior. Eu comprei esse kit casa conectada da Positivo, ele vem com, pra vocês verem aqui, ele vem com essa tomada inteligente, ele vem com essa lâmpada inteligente e ele vem com essa, esse aqui é um controle remoto da galera, controle remoto universal, que ele pega todos os aparelhos, seja televisão, seja ar-condicionado, que ali tem um controle remoto em forma vermelha, ele se conecta nesse controle e você passa a operar pela Alexa, ou pra você que tem o Google Home, pelo Google Assistente. Beleza pessoal? Vamos lá as configurações aqui, vamos falar um pouquinho aqui da Smart Lâmpada. A lâmpada é uma lâmpada LED, a lâmpada LED, ela tem a configuração controle fácil através do app do celular, é fácil a instalação, tá galera? Ajusta a intensidade de luz, você tem a luz branca, controle de temperatura, e conecta diretamente ao Wi-Fi. Tem lá o Smart Controle Inversal, que é o que eu falei, transforma seus eletrônicos em aparelhos inteligentes, consente todos os controles remotos infravermelho em um único dispositivo, ele é multifuncional, ele liga a TV ou ar-condicionado, você decide, crie regras e cenas pra deixar sua casa ainda mais inteligente, então, você pode criar umas cenas, assim, a partir do momento que você entrar no teu quarto e falar, Alexa, liga a TV, é a liga a TV, muda o ambiente todos do que você criar, certo? Design e tal, conecta, controle infravermelho, alcance mais de 8 metros, tá? O plugin, basta plugar e começar a utilizar, programe o melhor horário pra ligar automaticamente seus aparelhos, você também pode, pode monitorar também o consumo em tempo real, em maior economia, conecta direto pelo roteador, né, instala diversas unidades pela casa, quer dizer, você pode instalar diversas unidades dessas pela casa, ele é 10 amperes, tem corrente máxima e seleção automática, então ele é bivolt, tá, galera? Pessoal, é um início, tá, pessoal? Isso aqui é um início, é um básico pra você começar a fazer da sua casa um ambiente mais conectado, mais inteligente. É um kitzinho básico que eu comprei até barato, tá? Eu consegui encontrar uma promoção muito legal e vou até disponibilizar o link aqui na descrição e vou também disponibilizar, olha, o cupom que eu usei e me deu um descontaço lá, tá bom? Daqui a pouco agora eu vou mostrar pra vocês, é, tudo está lá. Daqui a pouco a gente volta já com tudo estalado. Alexa Prime Video Bom, pessoal, como vocês puderem ver, eu acabei de criar uma rotina no aplicativo Alexa através, usando o dispositivo de casa inteligente da Positivo, como eu acabei de apresentar a vocês. Como isso é possível? Galera, é muito simples, muito fácil e vai ser bem objetivo aqui pra vocês, ok? Antes de mais nada, deixa, se inscreva no meu canal, acione o sininho da gente, deixa o teu like, caso assim você goste deste vídeo e se você tiver alguma dúvida no final do vídeo, deixe seu comentário e assim que possível eu vou lá e respondo a vocês todos, tá bom? Vamos pra tela do meu celular e vamos lá o passo a passo de como criar uma rotina usando os dispositivos. Bom, amigos, agora vamos aqui criar uma rotina pra abrir o aplicativo Prime Video, ok? Então vamos aqui no aplicativo da Amazon Alexa, vamos aqui em mais, vamos aqui em rotinas, aqui no sinalzinho de mais, vamos adicionar uma nova rotina, beleza? Insira um nome pra rotina, vamos colocar aqui, Prime Video, ok? Avançar, vamos aqui, quando isso acontecer, é a palavra de ativação que você vai dar, qual vai ser o comando que você vai dar para a Alexa ali fazer o trabalho, ok? Então vamos colocar assim, simplesmente Prime Video, simplesmente Alexa Prime Video. Então ok, vou falar assim, Alexa Prime Video e ela vai executar a ação que eu vou determinar aqui nos próximos comandos, avançar. Nisso você pode colocar o que você quiser, pode colocar assim, Alexa, abrir Prime Video, Alexa, assistir Prime Video, enfim, o que você quiser. Agora vamos colocar aqui, adicionar ação. Adicionar ação, vamos lá, em casa inteligente, onde vai estar todos os meus dispositivos inteligentes, todos os dispositivos. Vamos colocar aqui na lâmpada, vamos colocar potência. O que é que é potência? Essa ela vai ligar ou vai desligar, ok? Isso quer dizer, ligado ou desligado. Então vamos colocar para ligar e vamos colocar, definir aqui um brilho dessa luz, vamos botar aqui em 100%, porque eu quero determinar uma cor quando ligar o Prime Video, como vocês podem ver, a Amazon tem uma azul, tem uma cor característica que é o azul. Então eu quero colocar aqui esse azul celeste, é o que vai ficar o meu ambiente iluminado em azul celeste, ok? Vamos aqui em avançar, então ela vai, quando eu executar essa ação Prime Video, ela vai, uma das ações que ela vai fazer é a lâmpada se ligar e em azul, beleza? Em 100% em azul. Agora vamos fazer outra ação aqui, adicionar outra ação em casa inteligente, todos os dispositivos. Vamos fazer com que o principal aconteça, né galera? O Prime Video, o aplicativo, ele venha a abrir. Então ativado, ok, avançar. Então ele vai abrir. Então vamos lá, mais uma ação que eu quero colocar aqui, pessoal, é a televisão ligar. Televisão, ativado, ligar. Vamos supor que eu vou chegar em casa, está tudo desligado, eu quero já ir para o Prime Video, enfim, e assistir. Então vamos criar aqui a ação televisão, ela vai ligar. Beleza, vamos adicionar mais uma ação. Por meu conforto, né galera? Vamos colocar aqui uma, no meu caso, no teu caso pode ser um ar-condicionado, no meu caso vai ser o ventilador. O ventilador ele vai ligar, beleza? Então é isso, vai aqui em salvar, já adicionei o ventilador, televisão, o aplicativo vai abrir, que é o Prime Video, e a lâmpada vai ligar também na descrição que eu coloquei ali, que é um azul celeste. Bom pessoal, como vocês puderam ver, é muito simples criar uma rotina de casa inteligente, usando aí o aplicativo, compartilhando com vocês. Mais uma vez, gostaria de pedir, com muita humildade, inscreva-se no meu canal, acione o sino das notificações, e deixe aquele like. Tá bom galera? Eu vou aqui terminar o vídeo, executando mais uma rotina. Logo logo, e já já termino. Alexa, modo YouTube. Neste caso, ela que mudou a cor do meu ambiente para o vermelho, que é uma cor característica do YouTube, e abriu o aplicativo. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.